Vai Tampinho, pega Tampinho, pega Vai, vai, pega o burrinho, pega o burrinho Isso, vai moço Agora, vai, pega o burrinho, é o burrinho Tampinha Sim, vai Meu Deus do céu Vai, vai, pega moço Vai, pega o tempo que tá passando, vamos pra onde é aqui, viu? É o burrinho Tampinha Vai, pega o burrinho, pega o burrinho agora, vai Vai, 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 pega o burrinho Isso, vai, 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 vai Caralho Abriu, a porteira viajou, é o galego, vai no cama de gato, rodou, libera o tio no cama de gato, o galego, voltou pra cima, mamãe, pula fora daí, uma salva de palma Caralho Caralho Nossa Senhora, vamos Caralho Caralho O homem perdeu até o sobrenome agora. Olha a foto aí, olha. Tá gostando? É bom. Segura aqui na cordinha aqui, ó. Segura aqui, né, Sarah? Segura. Vai abrir. Um, dois, três, abriu, parou. Meu Deus. Olha, olha, olha. Segura. Segura. Segura, mulher. Nossa senhora. Alô, Valdir, tá querendo ficar viú, Valdir. Vai, mulher, imagina que é o teu ex. Derruba, derruba, derruba. Segura. Vai, essa mulher danada. Vamos derrubar, vamos derrubar. Vai. Vira, vira o boi, vira o boi, vira o boi, vira o boi. Meu Deus, pegou, pegou. Ela vai falar quem tá gostando, dá um grifo aí. Uh!